Olá! Voltamos então com a parte 13 de Horizon Forbidden West, na última parte terminamos com um caldeirãozinho, agora podemos converter mais máquinas, especificamente... Eloi, queres fazer as honras? Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de vos dar a conhecer a nossa nova mascota que nos vai acompanhar ao longo desta viagem até ao fim. Aqui tem, ela é o mecânico e muito feroz, é a Safira Maria de Lastada Garropante. Por isso, habituem-se, habituem-se que a nossa menina vai nascer connosco. Bom, continuamos, ou melhor, comecemos. Oh, se precisam de ajuda aqui estamos nós. Ei, ei. Ele está tudo bem? Ah, ele vai estar. Ah, lá. Mas sobre os outros? Deixe-me se preocupar sobre isso. Resolv-se agora. Eu sou Notica. Você é muito longe do ombro, Outlander. Eu estou apenas... passando. O que foi esse lugar? Eu sou Notica. Seu Notica. Acaba do ombro, causou um dilute, que trouxou me dezem o meio do pão. O Mutslike barreou em direção. Como você ouviu, nós temos muitos que faltam. Mas eu preciso de guardar sobre esses dois. Eu posso olhar por causa. Se eu encontrei alguém, eu vou mandar eles teem. Muito obrigado. E se você vê um soldado velho, Grimfaced, que vai por Kentuck, diga-lhe, diga-lhe que estou aqui. O que é que me apareceu aqui? Empurrar a árvore? De todos os sítios vim dar ao certo, queres ver? Ok, árvores, pronto, mais prático. Ah, ok. Isso funciona? Agora eu só preciso cair dentro para chegar ao top. É só ver. Isto tinha que ser, não é? Vamos puxar, para baixo. Ah, ok. Vai ter que ser por aqui, não? Então... E... Não, não é aqui. Se eu vou ali para baixo, vai dar a geneira, certo? Ou então... Segundo não. Anda, vem cá para baixo. Lindo! Portanto, agora... Agora posso puxar isso? À vontade! Eu já tinha saudade de fazer estas coisinhas, por acaso. Vamos embora. É aqui. Estátuos cheio de ferrugem em pé. Eu posso... Sim! E agora? Vai descer? Não! Isso foi o nosso único caminho fora! Desculpe. E agora? Tens aí uma escada supoente? Você não é um de nós. Desculpe. Sim. Nós levámos a guarda aqui quando um pão deslizou pela cidade. Mas os pão deslizou pela passage que nós chegamos lá. A pão deslizou pela nossa única caminho fora. Mas nós não conseguimos chegar daqui. Não se preocupe. Eu vou encontrar outro caminho fora daqui. Você sabe o que aconteceu? Para os outros? Antes de nós entrarmos aqui, eu pensei que eu vi alguns dos nossos comandos que acalibam a guarda na parte do norte, perto da grotto. Eu vou olhar para trás. Quando você está fora, head para a terra. Nateque está esperando por um deslizamento lá. Então ela sobreviveu. Boa. Nós vamos juntá-la assim que temos um caminho fora. Ok. Sente forte, por agora. É, fica que nós tratamos de tudo. Portanto... Não quero conversar com nada, só quero vir aqui. Aqui. Não dá. Ó, bota aqui lá para baixo. Queres ver? Ah, obrigado. Não deu? Então espera aí. Não era bem para o cantinho que eu queria que fosses, mas está bem. Agora é só mandar esta escada lá para baixo. Uh! Conseguem? Eu acho que agora conseguem, não sei. Uh! 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 Então parece que Kentok estivesse com este grupo. Ok. Deve ser que encontre esta torre de guarda no norte. Comente. Resiste. Olha os nossos crocodilo. Os trincadores. Pronto. Vamos então aqui a esta área. Deve ser aqui que os outros estão a precisar de ajuda, certinho. Não? Ok. Deve ser aqui que eu... Deve ser aqui que eu gostaria que gostaria de ajuda. Certinho? Estas máquinas nos derrotam aqui! Nós perdemos as armas na mudflávia! Sente-se! Eu vou cuidar deles! Lembram-se do documentário que fizemos no Part 2 em Zero Dawn? Certo... Vamos repetir a janela! Uhu! Mesmo aqui eu vejo a minha pré-pau! Anda! Vingo! Uou! Mas deu! Mas deu! Uhu! Ah! Ah, não deu! Não foi? BAM! Hum... Boa! Vamos! Então já está! Tudo! Como é que está no outro? Está ali na água! Ah, ok! Tenho ali um à frente, mas se calhar vou atraí-lo para este! Ah! Estavas na água! Tu saís da água para entrar na água! E o quê? Vais sair da água? Ou vou ter que te obrigar? Hã? 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 Ah, por quê? E o que vai fazer? Anda, saiba aí! Anda, seu maroto! Opa! Estou bem aí! Opa! 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 Se dete a tricot com pedra e tudo! Opa! Ai mulher! Que sorte! Sai daí! Sai daí! Não, 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 não! Assim não... Oh mulher! Tu és demais! E quer mais para a água? Oh, oh! Para que é que eu pula? Olé! Bré! Ya! Eu sei... O que? A bug? A bug? O que? O que? O que? O ultimo já foi? Já, já foi. Só faltas tu. Uh! 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 Itad. Uh! 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 O que é isso? No outro lado da vila. A Natyka está lá com os outros sobreviventes. Vamos lá. Obrigado de novo. Espera. Está frio, acho que. A Natyka está frio. A Natyka está frio. Espera. Eu vou achar algo. Preciso encontrar um caminho para o Ternalocs para descanso. Esse grande crân pode ajudar. Se eu puder entrar na posição correta, eu poderia fazer um... Pelo menos bloquear a base do crân. Talvez eu puder descanso se eu pegar o B-Route. Se eu não sei se você está mais, mas... Deve ser acertado em algo de outro. Minha fonte pode manter a pesquisa. ...e agora? Tem um ponto debaixo d'água. Tem um ponto debaixo d'água. Ahhhh! É isto! Uma coisa desce debaixo d'água. Incendiar, sim, claro. Mas não é um ponto debaixo d'água. baixa de água, até agora é nova. Agora vamos a afastar, basta. Não gosto de nada do impacto disto. Mas foi eficaz, arrastou-se um bocado esta maquinaria antiga. O pormenor da chuva a cair na água, opa. Sim, também, também nisso, mas eu estava agora neste pormenorzinho gráfico. Desculpem lá, desculpem lá a minha pronúncia, mas foda-se. Claro que esta aqui está púlida, esta água, não é? Aqui? Isto está agudo. Ah, então temos que subir aqui. Ok. Vamos subir aqui as escadinhas. Posso focar em algo? Ah, está a bloquear, aquela... Isto está tudo cheio de ferrugem. Oh, dammit. Ah, está tudo cheio de ferrugem. Não vou subir aqui e pegar um pouco. Vamos lá. Ah, parece que fiz isto lá um dia. É para a casa disto, não é? Esta coisa está a cair. Cuidado! Estamos prontos. Run. Run, you dumb bastard. Oh, I have a particular skill. Eu não sei como você fez isso, mas obrigado por a rescatação. Todo mundo está bem? O seu pedaço derrubou contra um pouco de fogo enquanto fazemos uma corrida para ele, mas ele vai viver. Como você se encaixou aqui? Um fogo se torna por a cidade na última chuva. Esse pedaço estava apenas abaixo da floresta quando chegamos lá. E quando tudo se calou, a água já reciclou, deixando um estrangeiro. E não conseguimos deixar um soldado por trás. Você pode ir para o marido daqui? Natyka está lá, atendendo com os mortos. Natyka! Obrigado, Natyka. Vamos para a sua localização. Ela sabe o que devemos fazer depois. Obrigada de novo, Outlander. Eu acho que é tudo para os survivors. Eu não sei se eu não posso falar de novo. Eu deveria ir para Natyka. Eu não sei. Vamos lá estar com a Natyka. Olha a nossa zavirazinha a tomar conta deles todos. Assim é que eu gosto dela. Vamos lá passar a mensagem à Natyka. Resulta agora. é mais do que a maioria. Então eu saí. Eu estava voltando da ponta do outro lado quando eu vi o mudslide. Você voltou para fazer amensos? Eu devo encontrar ele. Se alguém pode sobreviver com uma chuva, é ele. Você disse que Kentok é o seu líder de equipe? Eu treinado por ele desde que eu fui oferecido para o equipe. Ele é forte como um pedaço. Desculpável como o deserto. Mas a minha mão é mais rápida e morta por ele. E ele me ensinou a lutar contra a luta, não apenas a glória. É só algo maior do que você. Sim. Mas ele quer que eu seja tímido para este lugar. Em vez de me encerrar um objetivo maior com a guarda da Câmara. Eu posso olhar para a cidade. Onde você viu? Nathika. Eu estou aqui. Onde está Kentok? Ele conseguiu? Nós vamos encontrar ele. Ele salvou-me. Ele me encerrou-me. Ele me encerrou-me. Mas tudo caiu. Mas o flutuou-me. Ele levou-me. Para a gauja. A gauja? É um antigo passagem que está deep underground. Venha. Eu vou mostrar você. Nathika. Nós precisamos ordens. Nós estamos expostos aqui. A maioria de nós podemos pegar uma pedaça se as máquinas. O que você quer que nós fazemos? Vá. A gauja está na ilusão. O norte-oeste de aqui. Eu vou encontrar quando eu puder. O que nós vamos fazer agora? Depois disso falta mais um, hã? Anda. Vamos atrás dele. Ele deve estar aqui algures, não? Aqui algures. Neste caminhozinho. Está indo e cá para ali, não é? Nós vamos subir aqui. Asseste as pedrazinhas todas. Ou pelo menos é que elas consegues passar, não é? Não consegues mais? Então olha, fica aqui. Não consegues mais, vais ficar aqui estacionado. Fazer um bocado de parkour? Com estilo! Né? Já passamos por aqui ao bocado. Parece que um antigo. O presidente, você não vai abrir a entrada? Você já foi botada ali. Durante a volta. Temos que abrir um pouco para o outro lado. É hora de ir embora. Ok, vamos ver onde isso leva. Pegue-se fácil. Você deve ser Kymtok. Ah, eu sou um Outlander, não sei o nome. Nathika me enviou para encontrar você. O soldado que você salvou nos disseram que você foi derrubado pela mudslida. Então ele conseguiu? Bom. E... Nathika... ela voltou? Sim. Ela estava no caminho para conversar com você quando a mudslida aconteceu. Ela está procurando os salvadores agora. Bem... foi meu erro de... Deixar-se a descarga. O soldado deveria sacrificar... Para o bem da tribo. Voltando agora... Ela estava certo. Eu não quero deixar ela ir. O guarda do governador vai ganhar um soldado imensurável. Ou... Pelo menos depois disso... Eu não vou ficar mais longe. Eu posso dizer que você não conhece uma maldade morta quando você vê uma. O serviço do meu clã é feito. Então... Deixe-me. Não. Você não vai morrer aqui. Tem uma maneira de sair. Deixe-me. Deixe-me. Eu tento descrever. Mas não é por causa. A caixa é muito leve. A água está chegando. Dez do mar. Não de onde eu vim. Tem uma outra área. E se eu encontro ela... E abrir ela... Você não pode ir para o seu lado, Kentoc. Mas eu acho que há uma maneira de ir para o seu lado. Deixe-me. Ei. Eu preciso de você para ficar acordado. Eu vou olhar para o seu lado. Você é só como a Nautica. Relentável como um fogão. Então você deve estar acostumado com isso. Apenas... Sit bem. Eu vou pegar você fora daqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou chegar de algum lugar. Eu preciso chegar mais alto para descobrir onde eu vou. Ganda geneira. Maldito hábito que eu apanhei agora. Que é sempre... Kachuuu. Ah, esta aguinha da mina é muito... Limpinha, Pablo. Já... Encheu duas garrafinhas. Já fica. O que é que tens aqui? Só um. Um. Aqui. Eli. Um. Um. No. Um. Um. Veja. Um. 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 Deu. Passou. Tem que ser outra source. É está. Oh! O que, não passe por aqui. Não, estás a gozar. Tás a gozar! Nada. Nem que estás fazer. Nem que estás a fazer. 1, 2, Ah, queres que eu puxe? É mesmo um X, um X azul e a Z. Puxa isto lá. Puxa, mulher. Puxa! Puxa! Agora arrisquei-me um bocadinho. Está fixe. Está fixe como é. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? O que? Para ir largar, ok. Pronto. Foi mesmo a tempo. Uau! Armadilha explosiva. Tinha uma nova receita e tudo. Caramba! Agora eu gosto quando as caixas me dão tudo e mais alguma coisa. Todas as cores. E até poções e tudo. Parece aquelas setinhas que se dão na tala. Bem queijos, bem vinhos, bem chocolates, bem enchidos, bem tudo. E claro que no meio disso também vem um vinho ou dois, depende. A fortuna da vinho, deve dar uma vinho ou duas vezes. Não, não! Não, não! 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 Que? Não! O que você fazia? Não vai me falecer. Não! É quase lá Ei! Fique comigo! Dê-me, Tita Dê-la a mesma Ela disse que você é uma lutadora Então continue lutando Dê-la Ele quer me dizer que A arma só responde com a mão que lhe manda Ele diria que cada vez que nos paramos Às vezes como insultos Às vezes como complimentos Mas eu acho que ele era certo Foi sempre a escolha minha Para ficar ou ir Desculpa, você não conseguiu fazer amensas Então eu O que você vai fazer agora? Eu não sei Mas o Marcos tem uma chance de recuperar E uma vez que isso foi feito Eu poderia se juntar com a guarda dos governos Mas eu tenho que lhe levantar primeiro Com honores de soldados Ele, espera E o pobre coitado falece Ok Está-me a ver assim umas recordações das missões do Ghost of Tsushima Que era um bocadinho assim Sempre que era para salvar alguém Parece que essa pessoa acabava por faltecer Há muitas missões do Ghost of Tsushima Soda Tipo Para que é que eu salvei-te? Mas vou ter deixado-me morto Hum Mas pronto Isto é que a missão está feita Agora Temos um objetivo Vamos para a Sula Diretamente para as ruínas de Las Vegas Acho que era Las Vegas É isso Portanto a nossa viagem Vai nos levar para alguns locais muito interessantes Temos aqui uma civilização Não é? Uma outra aldeia E tudo Vamos dar uma visita Só porque sim Pode ser que tenham coisas interessantes aqui A mim dávamos jeito se calhar Uma nova armadura Uma nova arma E... Não é? Vamos ver o que é que eu tenho aqui Que que é? Eu nunca me lembrei disto nas últimas partes 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 Devia meter um somzinho específico para cada civilização que a gente encontra, não era? Aqui, já fica o checkpoint Agora vamos explorar o que é que temos aqui Ei tu, tens alguma informação para mim? O que é que você quer dizer O que há de regalos é que tenha O que há de regalos? O que há de regalos? Devidamente a notar Tens algum prato especial? Uh! O guisado tradicional Como é que eu vou dizer não a isto? Um guisado? Hummm! Olha uma arenazinha Vamos brincar com os meninos Vamos dar com as nossas... Ou com os paus Não sei fazer alguma coisa O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo comigo? E se você quiser testar os seus habilidades? Eu também ofereço desafios. Complete all of them, e você vai ter que ir contra mim. E o que acontece se eu beat você? Eu vou grantar você uma marca para provar que você tem este treinamento. Se você ganha a marca de mim e a Pitmasters da Bulwark e Thornmarch, você ganha o direito de desafio o Enduring. Eu acho que eu conheço o Enduring. Um tipo de treinamento de treinamento? Mais do que apenas um treinador. O Enduring é um lutador legendário entre os clãs. O mestre dos mestres. Apenas aqueles que sejam em Pitmas têm treinamento com o Enduring. Incluindo os Outlanders? Sim. Se você pode vencer todos os mestres de Pitmasters. Então, o que será? Se você quiser praticar ou tomar um desafio? Deixe-me saber. Uma vez mais de um que vai conseguir. Ele vai se levar para frente, para o último. O que é que tem? 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 Eu vou ter uma bruja para lembrar. Aqui, uma marca é prometida. Obrigado. Uma abaixo, acho que... Vá para os treinamentos de Pits na Bulwark e Thornmark. Ganhar suas marcas, então você pode desafiar o Enduring. Alguns nunca fizeram isso, mas eu acho que você pode ter uma chance. E se você quiser treinar mais ou tomar outro desafio, deixe-me saber. O Pit vai sempre te abencar. Isso é suficiente de prática para agora. Estranho de verdade como os 10. Esta é a sua oportunidade de comprar produtos para eles. Oh! Oh! Eu andava à procura disto há algum tempo. Ok. Já tinha reparado que havia cores diferentes nas armaduras, mas não estava a conseguir apanhar. Por causa das fotografias dos outros. Ora bem. E aí, já percebi as coisinhas que eu ando a apanhar. Ok. Tenho a ver com isso. Posso escolher... Eu acho que vou ficar com esta. Está armadura aqui. Para cá já. E para aqui, três. O que é que eu tenho? Muito verdinho, mas também não tenho a dourada. Se calhar vai para a ave das tormentas. Para ser diferente. Também gosto do vermelho. Gostei do vermelho, mas vou com esta para já. Para ser diferente. A senhora e os clássicos. Estou escolhendo a maura contra as cores. Ah! Aquele rosa é horrível. Gosto deste. Gosto deste. Mas acaba mais tarde. Ok? Faz fotografias e assim. Mas agora... Ah! Cozinha diferente. Saiam da frente. Que ela não anda. Ela não desfila. Ela não é numa groupie. Mas o quê? Ela não desfila. Ela arrasa, caralho. Que é diferente. Desfilar. Poupem. Cozinheiro. O Rakkar. Quem é que mais temos por aqui? O Zoka. Quem é o Zoka? O que é que o Zoka faz? Olha, armaduras, armaduras. Que tê-te? Quem é que tens? Quebra-osso. O Zoka. Ok. O Zoka. Não gosto. É fraquito. Gosto do fato. Não gosto é de... Desabito. Oi? 20. 21. Uh! Outro na vida. 21 de ataque, ataque. Corpo a corpo. Ataque corpo a corpo. Pua, desse 21. O Zoka. Oi? Só me falta um circulador de as ações. Ah! Já sei. As ações. Ainda não me cruzei com eles. O Zoka. Vai ficar anotado o que é que eu preciso para depois comprar. E... Tua. O que é que tu fazes? O Zoka. Bom, eu posso escolher sempre isto no modo de fotografia. Mas agora, andar a jogar com uma pintura facial? Hum... Qual? Qual? O que é que eu vou usar? Por acaso eu gosto muito dos... Das maquilhagens do Zotaro. Vai... Vai esta. Para já. Para já vai esta. Obrigado. Teste um show de trabalho. Vamos aqui ao outro lado. O que é que encontraram? Ah! Sim! Armas! Armas! Circulador de lanceiro. Ok, tenho. Este dá até três flechas. Ok. O que é que temos mais? Uh! Temos aqui uma manopla. Com ácido. Uma manopla com ácido. Ui! Ui! O Ingoarudo. Os Papa Formigas. E a perfura. Mas tenho que ver aqui os números. Qual é que é mais alto? Mas aquilo com ácido parece interessante. E... No entanto... Hum... Mas os normais? Eu acho que é... Ou é este? Não sei. Qual é que eu vou comprar? Não sei. Se quer não vou comprar nada. Para não estar assim e gastar a maluco. Eu estou bem com o que tenho. Mas... Necessito é de continuar a caçar um ou outro ser. Que é para... Um outro ser. Não. Uma outra máquina. Que é para comprar estas armas. E uma outra armadura melhor. Vamos começar a nossa viagem pelo deserto. Até Las Vegas. Eu não acredito que há algum jeito de reclamar este tomate. Isto daqui? Hum... Também não estou a ver nada aqui que a gente se possa... Não é? A menos que quê? Temos que subir mais... Tanta... Tanta máquina aqui. Não, não, não. Vamos pela esquerda. Bom pá. Isto está tudo infestado de máquinas. Voou. É tudo mais alguma coisa. É pá para famílias. É afastadores. É timons. Não. Fica aí. A minha sorte é que eu estou em normal. Se estivesse em outra defesa já estavam ali atrás de mim. E este pescoço, pá, não tenho nem um monte para nos agarrarmos. Se calhar mais tarde. Não vou, meu menino. Depois eu venho ser contigo. Olha que milho ali ao longe. Atrovejante. Deixa de estar. Eu trato de ti, ou do teu primo, ou da tua irmã, do teu cunhado. Vamos aprescer. E quando estiver bem evoluído. Ok? Vamos. Ah, 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 ah. É um deserto. Um vasto. Um boejo. Mas não podemos ver. Opa. Temos a melhor companhia. Temos aqui a nossa Pira Maria. Hã? Que nos ilumina o caminho e tudo. Hã? Melhor não podia haver. Então. Entretanto, passar mais um cadinho. Chegamos ao deserto. Lá às vegas. Não é? As ruínas. Lá às vegas. E também. Estão vendo aqui. Oi, outro tudo junto. Outro aí. Então, a Tapa também já estava no ferro. Tanto. Novos perigos vêm aí. Vem aí. Novos perigos. Um novo guia. Uma nova aventura. Rápido. Opa. Vamos virar para a esquerda. Epa, isso parece ser... Opa. Opa. Vamos encontrar quem estava em charge. E levá-los fora. Eu não quero estar atingidos nisso, Pairro. Não tem nada. Não tem nada. Opa. Ele se tem um jabaliz de fogo. Ok. Ata. Opa. 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 Ah, puta de caralho! Aí vem ele. Uh, que bem! Ai, arrasei-lhe a orelha, não acordei-te. Está quieto, está quieto. Agora foi no jabalú. Ok, esperamos um controlo. Está fixe, está fixe. Nunca vi isso, nunca vi isso, ok. Tenho que provocar uma coisa dessas mais vezes. Não sei como, mas vou. Um já foi, faltam outros. Já faltou mais. Um molho do... Uh! Tem que cuidar com isto! Ok. Olha para isto, um... Um remoinho. Olha, até levanta as coisas assim, não dá-lhe tudo. Então já foi. Estou-te a ver a ti. Já, oh, já acorde-te. E estou-te a ver a ti. Raios, olha. Era exatamente isso que eu ia aqui, não é? Este também já foi. Olha, olha, olha. Espera aí, espera aí. Estou um carro ao lado. No máximo. Tudo no máximo. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Estou-te pedindo. A ver! Estou-te a ver como é que é que horas lá? Despenam-te a ver. Estou-te a ver oще do. Filha da puta, escandou-se atrás de mim Tu? Tu? Que é tu? Cabecinha? Vai para a cabecinha Como é que a razão eu quero a cabelo? Sério? Tinha de tudo Pronto, fugiu e feito, mas está feito Acabou o efeito, mas está feito Acabou o efeito, mas está feito Acabou o efeito, mas está feito Eu às vezes faço um cabelo, mas eu nem sei Estão procurando por mim Ah! 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 E mais? E mais? Hum? Como é que eu pensei? Ah, mas é fazer recolha E depois? Mais outra chata, não é? O que temos que fazer com eles? Ou só mantém-los por agora Vamos lá Vamos até ali Eu acho que até já estou a ver que aquilo é um pescoçudo ao longe, não é? Ou é... Ah não, é um remoinho É um remoinho Ou se esqueçam Mas já, é um pescoçudo agora que estou a ver Não é um pescoçudo Um pescoçudo Um pescoçudo Eu devo dar uma olhada a mais longe Um pescoçudo danificado Ele está ali com algumas coisas a brilhar Hum, parece que nós está aqui O que vocês estão fazendo aqui? O que é que eles estavam a fazer? O que é que eles estavam a fazer? Ah! Ok! Pronto, é isto que vamos fazer então. Eu deveria saber o que é que eu tenho que fazer. O que é que eles estavam a fazer? O que é isto? Examinar, não? O que é isto? Máquinas? E isto aqui é do merda. Hum! Senhor! Eu acho que ele sou de certo. Mais coisas para explorar. Vem aí qualquer coisa ao fundo. Eu deveria tentar descobrir o que o Osser está fazendo aqui. O que o Osser? Também. Também. Estas coisas tiram? Eles estavam tentando derrubar aquele Talnec. As máquinas devem ter confiado no ato. Eu desejo que exista uma maneira de descansar e inspeitar o dano. Apenas... Cozemos isto. É isto que ele estava a pensar. Ok, vamos tentar. Mas acho que o cara já está longe. Por que é que ele está ali o sino? O que é isso? Tem mochadilho. Já percebi. Já percebi. Agora ele vai dar a volta e vai demorar. Enquanto isso vamos combater este cara. Ah, estou percebendo. Olha, essa porcaria é teleguiado, parece. Eu até ia montar a safira para sairmos daqui, mas é só isto que eu posso fazer isto, não é? Não é? Nada que já não tenha feito. É mesmo teleguiado. Está quieto. Vai cuspir, oh caralho. Isto não é assim. Opa, que estúpido, pensei que já tinha acabado isso. Opa. Olha aqui as ventas também. A primeira vez já está aqui. Será que consigo? Será que consigo? Vamos tentar. Oh mulher, não podes usar a habilidade do Sonic e ir mais rápido. Não podes usar a habilidade do Sonic e ir mais rápido. Que graça, o espaço aqui já nem vai dar. Demorei. Não, não, não. Não acredita. Come on, come on, come on. Vamos embora. Anda. Aponta. Anda. Bala. Não, na pena, na pena. Está a brilhar. Já não chega. Não. Já não chega. By the way up. Mano. É a culpa. É que a culpa é sua, senhor verdade. Verão. Não esquece de pé. Não. Depois de agosto, atraso, atraso. Presente o alcance também, às vezes, não é? Diga em nome ao meu inferno. Agora sim! Ir, o que é? Eu estava, o que é que? Eu tava aqui ó. Esse aqui é, tinha analisado nem nada. Ok. Tá feito. Isso, vou estar a arrancar as carapassas aos bocados, pá. Isso vai sair, vai. Não acertou, ok. Feito, pronto. Siga. Portanto... Tu vai estar a ser a rota aí. Vamos por aqui. Portanto, não vais me dar um bocado aí, mas... Pá mal, não passa o tempo. Se quero fazer essa polinha. Agora sim, vou te expor a polícia. Construção. Às vezes lá nós estamos aqui, mas nós vamos lá. Pá lá, pá lá, pá lá. Também, não é. Tem que ser antes do tempo ou tem que ser no timo? Tem que ser antes. Tá, aprendeu. Yes. Olha o quê, vem aí mais. Queroço. Ai meu Deus, fica influenciado. Eu quero que você tenha um pouco mais de uma coisa que não faz essas máquinas. Eu vou te atrever a fazer mal a minha safira. Não te atreves a fazer mal a minha safira. Estou a arrebento de todo o meu filho da p... Anda cá, anda atrás de mim! Olá a vocês também! Vá! O que é que posso fazer? Vou arrebentar com todos vocês. É isso, deixa de estar aí. Eu quero o teu ar de cima. Está? Lindo hoje. Fica quieto. Fica quieto, ai de ti que me ataques. Ai de ti que me ataques, não faças nada. Anda, rápido. Sim, à primeira, à primeira. Vai, 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 vai. Agora tu podes atacar, não importa, mas não mates. Vá! Siga, falta o outro lado. Já tenho quatro pontinhos, quatro pontinhos de habilidade, ok. Fica para colher. Uh, filha da mãe. Suaveste, suaveste, ácida, suaveste ácida. Anda. O que é? Oh, voarilhos agora. Falhaste. Tente capturar tudo e mais alguma coisa agora. Eu vou ter que arrebentar com este galho, senão... Sim! Vamos arrebentar um bocadinhos. Tens uns ricos... Olha que filhos das... Onde é que tu estás? Espera aí. Então, espera aí que eu já preciso. Ah, tens eletricidade. Espera aí. Safira, ataca! Linda menina! Tem outra bolista. Tem um dos anchores que eu preciso. Não! 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 F***! F***! Não! Não! É só isso! Ah! Ah, tá um milhão! Não fiz, é... Opa! X! Ah, tá uma difícil! Ah! Volta! Ah! Que lindo! O que é que está aqui? Um jovelinho. Um jovelinho. Já foste? Já foste. Só falta os voarilhos agora. Força. Ah não, espera aí. Caga para os voarilhos. Se eu conseguir... Não consigo. Já fui embora. Oh! Oh filha da mãe, tu deixa a minha Safira em paz. O que é que tu fiz? Ok. John Wick Mode. Já fui embora. Sentiste? Oh yeah! Ai estás bem, estás de pé. Pronto. Ataque então. Vamos atacar. Não é a mim, sua dona do caraças. É os voarilhos. Faz agora. Ataca. Ataca. Ok, eu faço isto também. Tchau. Boom. Sim. Sim. Espera aí. E então? Ah... O quê? Ah, espera aí. Estás a bugar, certo? Estás a bugar, certo? Ele estava a bugar. Guerrilla. Ai ai. Ai ai guerrilla. Estás a bugar. Há umas é que tenho a fazer. Não chateiam com vocês. E vocês não querem isso. Porque eu também não gosto nada de estar chateado. Desnecessariamente. Sim. Vamos ter que cortar o tempo, não é? Porque o gajo ainda está daquela hora. Mas depois, quando chega finalmente a hora. Anda filha da mãe. Vou-te dar agora. Tome-me na anca. Falei. Tome-me na anca. Tá feito. Não é por mal, mas vais ter que ir abaixo. Anda lá. Dia que pegue pretendo ir para todos nós está. Ialah. Ojame aliás. Agora ninguém mais... Ele só vai say, né? Ele só v Matt. Vamos. Vamos. As areias perdas, concluí. Sim, é muito bem. Melhor baixar-te que para não perderes o equilíbrio. Ora bem. Ah, o resto do deserto. Olha, eu tinha aqui um acampamento, passei, quer dizer, não passei a meio, não passei por ele, não é? Mas estava ali bem refundido, está bem. É muitas coisas que ainda tem que se fazer, estou a ver. Vamos então descer. Ai, aqui, olha só. Muito bem. Muito bem. Ah, bem, vamos agora para o local principal do nome da história. E mesmo que o tempo já esteja a acabar. Se você é um bom bom. Você tem um bom bom bom, não é? E aí, tudo bem. Talvez... Aqui é Louie, não é? É Pinho. É assim difícil. Tem um acampamento. E alguém está aqui a lutar. É. People, foi bom hoje, mas vamos ter que parar. Tem de ser. Eu estou num gosto, mas pá, tem de ser. Voltamos com mais aventuras com a Eloy e a Safira. Portanto, fiquem bem. Mantenham-se bonitos. E até logo. Playstation.